Opa! E aí galera, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu também tô bem. Mais uma vez ia perguntar. E dessa vez aqui, mais um vídeozinho, mais um episódio de nosso querido One Piece dando aquela sequência dessa seriezinha, né cara? Com certeza, mano. Vamos lá. Mais EPzinho aí, que levou o KO lá, o Decken. É, então. Vamos ver como é que vai ser agora, porque a senhora vai cair, né? A verdade é a gente ir. Claro, pedir pra deixar aquele likezão e não deixar de se inscrever aqui embaixo do canal. Ativar vai ser muito importante. E também a carta desse nome, que ajuda muito a manter o canal de pé, né cara? Com certeza. Vocês vão ter acesso a mais de mil vídeos exclusivos. Todo o conteúdo de forma antecipada vale muito a pena. Todos que são membros, muito obrigado pela força e vamos prosseguir, cara. Exato. Rapaz, foi muito, muito grande. Muito obrigado por esse apoio incrível que vocês dão pra gente. Eu agradeço que vocês são muito fera. E vamos sim, mano. Conseguem mandar aquela famosa chinesinha pra gente fazer o famoso let's go. Então bora, mano. Manda pra lá. Um, dois, três, vai. Um, dois, três. É, filho, o Noah vai cair agora, mano. Era uma vez o Noah, conhece? Sim. Vamos ver o que vai ter dentro. Acho que eles vão merendar isso daí. Quero ver qual que vai ser a boa, mano. É, só que isso foi aquilo que a gente tava conversando, mano. O Jinbei e a Robin não apareciam com ninguém. Será que eles vão ter algum plano aí, mano? E a Bolente, mano? Acho que não é eles. Eu diria que mais os Reis do Mar, já. É, então, né? Também é a que você falou. É boa, talvez elas vão os poderes, né? É, a gente tá esperando. Até porque, mano... Ia ser importantíssimo pra ela ter esses poderes, até pra poder... Lutar pelos direitos... É, exato. Lutar pelos direitos dos Tritão. A partir do momento que, tipo assim, os caras reconhecer, pô, isso aqui é um império. Se nós tratar com os colachos, isso vai dar trabalho no futuro? Tá ligado? É. Que querendo ou não, o governo, entre aspas, respeita os Reis, né? A gente vê. Sim. Porque eles não querem, tipo, né? Problemas pra eles no futuro, né? Eu acho que vai explicar. Quer ver que é o gol do Roger? Não, mano, foi centenas de anos. O Roger não tem centenas de anos. É. Ninguém sabe o que foi feito. Tudo engraçado de ele, né? Ah, e ele tá bem na desvantagem. E ainda fica provocando, né? Ah, mas não adianta se não tiver propósito. Se aí não tiver futuro, né? É. Exatamente. Exatamente. Mano, mas tinha que mandar lá os irmãos lá. Então, você fazer nada, hein? Olha, o Lufuza na cabeça, né? Exatamente. O que acontece se ele estiver morto? Aí você vai... Mano, só que ele, tipo... Aí tudo que ele tava fazendo, né? Foi por água abaixo. Porque, tipo, ele queria virar o rei tudo. E daí agora vai destruir tudo. Então, quer dizer... Ele vai ser a famosa Daenerys, né, mano? Quem, ó, fecha-se. Vai ser o rei das cinzas, né? Não vai ter nada pra governar. Então. E a hora que ele subir, ele vai... Ele vai ter uma surpresa se ele subir lá pra, né... Superfície, cara. É, se ele começar a caçar os humanos que nem o Warlong fez. Ai, essa mordida, hein? Reprei, hein? Vai. Já tinha tomado mais do Warlong. Levou... Outra. Nossa. É, igualzinho do Warlong. Então... Não sei nem como é que ele lutou contra o Warlong. Será que ele vai fazer uma reprise? Ele botou nas mãos, no boca, e ficou... Tchak, 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 tchak. Que caia, né? Também igual ao Warlong, igualzinho. Ah, é... O Warlong ficava usando os ataques, né, com essa mordida. Imagina se um dos colaterais dele ter usado a tanta... Era não poder mais coisar. Ah, pro Luffy era boa. Se não deixar ele sair do navio, ele tá aí dentro da bolha, né? Vai, vai cortar. Vai. Aí vai cair mais rápido ainda. Imagina, gente. Imagina que a bolha tá ajudando a segurar também um pouco. É, cara, ele tá dando trabalho porque ele tá na água, né? Sim. E porque é o Luffy. Se fosse o Zoro, o Zoro já teria ganhado, viu? É, exatamente. Exatamente. Ainda porque é o Luffy. A gente fala porque... É o que a gente sabe, né? O Zoro fica mais fraco na água, né? O Zoro já comando. Então. Agora, eu digo até mais, mano. Só que eu não sei se eu tô botando muito ponto no Sanji ou subestimando muito o Jones. Mas eu acho que até o próprio Sanji, mano. É, não sei o Sanji. Ligar... Ligar a perna pegando fogo, mano? Contra peixe? Tá na água, né? Ah, mas eu acho que o fogo dele é mágico, né, mano? Não é fogo, fogo. Senão, ele ia queimar a perna também, né? Tipo, fogo mágico. Ah, tá. Porque senão, imagina, a perna do... A perna do Sanji não é tempo. Era um golpe que ele usava uma vez só na vida. Verdade. Depois ele perdeu a perna. Mas... Tá. Os caras estão entre a cruz e a espada, né? Ele tá com algum plano aí, então. É, mas ele... Mano, ele... Mas literalmente o escala tem que entrar com a espada, porque o navio tá caindo, se cair vai dar merda. E ao mesmo tempo ele não pode destruir o navio. Ele não pode destruir o navio. Coitado dos três príncipes aí não aguentou nada, mano. Ah, mas, pô, eles sem os comprimidos também, cara. Nossa. É, a gente fica falando, né? Se eles tomassem também, né? É, é o que a gente falou, a gente imagina que fosse talvez pau a pau, né? Com os príncipes sem usar na bola. Porque lá o cara da marreta lá, os príncipes surrou ele rapidinho. Aí tomou na bola pra escapar. O pior é que ele é muito mais forte. Olha lá. Olha, ele quer nem saber se é vida inocente ou não. É, podemos dizer que ele comprou um tempo, né? É, mas não é adaptado de nada. Alguma coisa, ele não resolveu, né? Então. Tipo assim, resolver alguma parada, assim. Fazer a diferença enquanto não conseguiu, né? Será que é menos um dos irmãos? Acho que ele não foi de base, mas... Por hora, né? Tinha alguma? Mano, mas... Mano, mas... Cara, vamos ver pra você, mano. Que eu já reparei que tá me dando uma leve incomodada nesse arco, mano. Ah. Eles não tão deixando marca dos ferimentos, né, mano? É. O cara acabou de tomar... Os príncipes também tomaram duas facadas, três facadas e voltam a ser o peito normal. Esse também, mano. Não tem marca de corte nenhum. É verdade. Eles já fizeram melhor, né? É, eles costumam deixar, tá ligado? Pô, o cara que vai falar lógica com o cara que tá maluco. Tem como, tá ligado? Levou, mano. Levou. Levou. E o pior é que nunca mostrou isso, né? Assim, tipo, se alguém foi... Se matar alguém especial, assim, pra ele, né? Era o passado do final. Ela ia falar nada. Quer ver? Ela ia falar nada. Nada. Eu acho que ele ia falar um bagulho assim, tipo, nada, mano. Porque pra deixar dele tão assim, tá ligado? Agora foi um cheio, hein? Ah. Eu acho que foi isso, mano. Eu acho que ele ia falar nada. Pode ser. Que ele ia ficar tiltado, assim, mano. Ele ia ficar tiltado, assim, mano. Cara, que a gente sabe os motivos dele, né? Aham. Ou pelo menos os motivos entrassem pra que ele defendia, né? Porque a galera não falou. Agora ele tá defendendo porra nenhuma, mano. É, o que que ele pensou de porra, né? Porque... Tem alguma coisa, mano. Ele deve saber de alguma coisa também do Noa, né, mano? Pode ser. Ele que falou pro Luffy, ela não pode subir porque você pode, não sei o que, não sei o que. É, eles vão lançar uma bolha pra segurar, eu acho. Ah, isso foi antes, né? Ah, é. Hoje eu vou lançar uma mega bolha aqui, hein? Os caras vão aumentar os dois na bolha. Deve ser. É... É aquela parada, né? O outro não tem escolha. Ele tem que ficar na bolha, ele tem o usuário. Bom. É, e o Hold não é bobo, né? É. Quer dizer, talvez ele seja, né? Um pouquinho. Mas não no nível do deck, hein? Sim. Sim. Muito legal. É. Eu vou fazer uma mega bolhaça. Um shot. Uma oportunidade Ele tem as condições Sim Mas mano, imagina que seu deck te tocou uma vez E o deck Tudo bem, ele lançava facas Mas agora ele podia tacar navis Navios, tá ligado? Pega um navio e arremessa Pode Aí, pô Eu fiz a boa, mano E dava ele É pra dor também, né? É É, mano Quem vai derrotar o Jones vai ser o atacardíaco Mas não vai nem ser o Luffy Pelo visto não, mano Ó, liberou a segunda forma Vai pior Cada vez maior, mano Tá crescendo bem É, já tá que nem o Luffy, né, mano Antigamente, Second Gear vai encurtar a vida do Luffy, mano E tá aí, não curtou nada, hein, mano E ele também, ó Ah, meu casal na voz Me curta em minha vida O Ivan também, né? O Ivan que falou, ó Essas daqui Não dá O Ivan, é, o... O Ivan, é, o... O Ivan, você tá vim com o Ivan, mano Puxa, joga pressão mesmo no cara A mira tem que tacar a vara Na verdade, acho que não precisa a mira tacar a vara O bichinho tá mal ali Eu gosto disso, mano, que quando um bichinho fala, ele sempre imita como é que tá a pessoa. É legal. A risadinha. Ah, vou fazer um suspensezão, né? Só no próximo. Mas essa não supera o Derish. É a risada lendária. É a lendária. Derish. Derish. Fizeram ainda um drama aí, né, do Hold, pra gente não saber. Bom, mas é isso, né, galera. Agora, a Gatsy no coração, pedi pra deixar aquele likezão. Quer sentar mais uma coisa? Não. Então, Luiz, muito obrigado e valeu. Falou. Falou.